Com o objetivo de trazer esclarecimentos aos que pretendem se candidatar a um cargo eletivo e aqueles que já trabalham com partidos políticos, a Escola do Legislativo da Alerj realizou uma palestra sobre o registro de candidatura no processo eleitoral. As mudanças do processo eleitoral após a Emenda 111 de 2021 foi o tema inicial. Ela trata de questões como fundo eleitoral, data da posse, prazos e a fidelidade partidária. Advogado e assessor parlamentar, Alex Marques explicou sobre a contagem dos votos em dobro para candidatas mulheres ou candidatos negros, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Com relação aos temas que foram abordados, a gente falou das principais mudanças da Emenda 111, após a Emenda 111 de 2021, que ocasionou algumas situações, inclusive a questão do peso 2. Essa questão do peso 2 para mulheres e negros, candidatas mulheres e candidatos negros, é importante porque ela incentiva para que os partidos políticos coloquem como candidatos mulheres. Ela valoriza as mulheres, valoriza os candidatos negros também. Porque a gente tem, como eu falei durante a palestra, geralmente tem lá 30% de mulheres, tem que ser 30%, não tem que ser 30%, pode ser 50%, pode ser 70% de mulheres. Então esse peso 2 vem justamente para incentivar as candidaturas femininas, as candidaturas de candidatos negros. Isso vai incentivar uma regra transitória, ela vale até 2030, então ela vai incentivar para que os partidos tragam candidatas mulheres e candidatos negros. O advogado e professor Augusto Moutella falou sobre a lei de improbidade administrativa e esclareceu que, na verdade, não existe uma nova lei, e sim uma atualização da 8.429 de 1992. Ele agradeceu a iniciativa da Elerge em promover a palestra, destacando o fato de ser o ano eleitoral em que a população precisa estar bem informada para votar consciente. É importante sempre esse tipo de evento e fomentar essas práticas e essas informações. No ano eleitoral as pessoas precisam estar bem informadas e conscientes do que de fato se aplica para que a gente fique livre de uma vez de mero achismo. Não só para servidores, profissionais que lidam com o direito eleitoral e com as áreas afins, e também os eleitores, principalmente a sociedade que vai votar, que vote de forma consciente e com conhecimento adequado sobre aquilo que mudou, sobre aquilo que se aplica. Então a gente está aqui para isso. Música Música Música